Aqui é o mercado municipal de Belém. Essa estrutura metálica aqui, segundo diz, foi trazida da Inglaterra, pelos ingleses, né? Foi montada aqui na época, ó. E é bem típico aqui, a forma que eles trabalham com a carne, ó. Essa aqui é a carne de sol, e ela é vendida assim. Olha aí, ó. Aqui é cultural deles assim. Em 2019, o pessoal trabalha assim, eles já vão tirando a carne ali e já separam aqui, ó. E fica assim em geração mesmo, que é carne de sol, né? Porque aqui você tem tudo aqui, ó. Como que eles trabalham com carne. Olha que legal, os miúdos, todos, a língua, fígado, coração. Olha aí que legal. E aqui tem os açougues, que trabalham com a carne. Tem a estrutura, tem um mirante ali, ó. Legal, né? Uma estrutura metálica bem bacana. E eles trabalham... Já fiz fazendo aqui, ó. Eles... A estrutura é mantida com as telhas de barro, hein? E aqui eles trabalham, ó. Vendem o bucho aqui. Certinho. Frango também. É tudo dessa forma. Aqui tem a parte refrigerada, né? Mas... Legal, né? Aqui é a parte... Mercado Municipal de Belém. Curiosidade. Como é vendida a carne em Belém? A phrada que se coloca no chão, né? A נא. Imaginais. Emaginais. Eles aproveitam interi帶 erro. E aí, gente.